Música Versus Michael Liga, jogador Senna Fight Team, faixa branca até 53 quilos Versus Michael Liga, jogador Senna Fight Team, faixa branca até por 5 minutos Caso não tiver a EPM, teremos a morte súbita, primeiro ponto Atenção a favor, é como sempre Música 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 Boa! Em cima do meu lado, ele vai sem direção! Vai pegar na mão! Isso! Repõe ele! Repõe ele! Repõe ele! Mas pé atrás! Pé atrás! Dá com a cabeça! Dá a mão! Não, não! Não, não! Amém. Atenção os atletas, ao centro para o resultado Atenção os atletas, ao centro, ao centro, vamos lá, para o resultado Vitória do Laran GB Cristiano Botoni Muito bem, a premiação aí Agradecimentos à cobertura dos amigos do site Território Tupiniquim, sempre nos grandes eventos em todo o Brasil O melhor de luta Também os amigos da Rádio Clube FM 105,9 A Rádio de Todo Mundo Valeu, podem vencer Vamos A próxima luta A Rádio Clube A Rádio Clube